Estamos de volta com mais uma Homeopatia Matemática. Eu sou o professor Dudan e trouxe para vocês aqui mais uma questãozinha da Banca CESP, daquelas questõezinhas boas para a gente treinar no dia a dia, para não ter nenhuma surpresa na hora da prova. Uma questão da Banca CESP de 2013 que diz o seguinte, sabendo que N é o conjunto dos números naturais, formado pelo 0, 1, 2, 3 e sucessivamente, julgue o item seguinte relativo a esse conjunto e seus subconjuntos e as operações também no conjunto N dos naturais. Ele definiu o conjunto C como sendo formado pelos elementos 0, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 15, 24 e 68 e também o conjunto D formado por 0, 2, 3, 7, 9, 11, 15. Ele fala que o conjunto D, se o conjunto C é aquele conjunto ali formado, então o conjunto D é formado por todos os elementos de C menores que 24. Observe o poder da palavra todos, então se a todos é sem exceção. Então vamos pegar aqui os elementos do conjunto C e vamos ir eliminando, apagando, todos aqueles que são maiores que 24, tá? Lembrando que igual não conta, ele falou ali em menores que 24. Então menores que 24 não conta com o próprio 24 e nem com ninguém maior do que ele. Portanto, sobrariam os elementos aqui listados. O conjunto D tem o 0, que também está aqui, tem o 2, que também está aqui, tem o 3, que também está listado, tem o 7, que também está listado, o 9, o 11 e o 15. Mas percebam que faltou o algarismo 6, ou o número 6. Portanto, existe um elemento do conjunto C, o 6, que de fato é menor que 24 e que não pertence ao conjunto D. Então eu não posso afirmar, portanto, que o conjunto D é formado por todos os elementos de C menores que 24, porque faltou, obviamente, ali o nosso número 6. Tudo bem? Portanto, esse item da Banca CESP está de fato errado, ok? Espero que tenham gostado dessa resolução tranquila, rápida e rasteira de mais uma questãozinha da Banca CESP. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal do YouTube, para você sempre estar ligado aí nos nossos novos conteúdos, listas de exercícios, simulados, lives e afins. Me segue no Insta também, tem muito conteúdo bacana para você que quer ter um aprendizado de matemática sem trauma e que em breve consiga gabaritar a sua prova e que trabalhe com a matemática no dia a dia, um pouco a pouco, dia a dia, sem nenhum tipo de trauma e nem de sofrimento. Bons estudos e até a próxima.